Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, nesse vídeo, gente, o novo Dário vs. Cozinha Que é um vídeo em que eu me desafio a fazer alguma coisa que eu vejo na internet ou então na TV E tentar fazer o mais próximo possível do que eu fiz E hoje, gente, vamos fazer um bolo recheado com confeito Sim, esse bolo se chama bolo pinhata Que é basicamente um bolo normal, coberto com alguma coisa, sei lá E dentro dele tem que ter um monte de confeitinho, de doce, coisa assim É um bolo, eu acho que é mais infantil, né? Mas qualquer pessoa vai fazer, tipo assim, não é só criança Mas, gente, esse é o vídeo bom, vamos começar! Então, gente, vamos começar primeiro com o bolo normal E o segredo dele, eu acho que é o recheio, tipo, o resto é tudo normal Então, aqui, eu vou começar com 3 ovos E hoje, gente, eu vou fazer o bolo, olha, na sequência bem certinha Eu vou fazer igual a outra vez, que eu fiz tudo errado Eu nunca fiz errado, né? Eu fiz uma sequência que eu queria E ficou tudo bem estranho E bem como as pessoas começam Primeiro com a manteiga e açúcar E comecei com a manteiga e ovo Tá, e tudo bem E o próximo ingrediente, gente A manteiga, que eu uso margarina E agora eu coloco a farinha de trigo E por último, gente, o leite Sim, sim, uma xícara e meia de leite Aliás, gente, todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês fazerem em casa também E depois de tudo batido, não podemos esquecer, olha, do fermento Meduce, gente, o pó royal, como vocês falam Pronto, gente, a sal aqui está pronto A massa Agora, bora botar na forma Eu espero, gente, que dê pra fazer isso aqui só com um bolo só Porque se for pra fazer com dois Ai, tomara que não Seja só um Pronto, gente Pronto Em seguida, gente, eu vou colocar aqui no forno Por mais ou menos uns 40 minutos Agora é só esperar Os docinhos, gente, olha só aqui que eu comprei Tudo da loja de um real Sim, gente, todos os dois que eu comprei aqui foram toda da loja de um real Não, alguns foram da loja de um real Só que não foram um real Por exemplo, aqui, ó Esse aqui Eu vou colocar o meio Gelatina, docile e cobrinha cítrica Olha só quanto foi Dois reais Da loja de um real Comprei também, gente, isso aqui, olha Esse amendoim colorido Da marca Kuki Deixa eu ver mais o freio Comprei também, gente Feijãozinho Feijãozinho gostosinho Aqui Esse daqui, olha Gelatina Esse aqui é frutinha cítrica também E foi dois reais na loja de um real E por último, gente Olha o que eu comprei Isso aqui, ó É jujubinha Jujubinha napolitana Então, gente Bora ver agora como ficou o bolo Depois, gente Ficou isso aqui 50 minutos Não sei se você vai ver o forno Que é mais lento Porque toda vez que eu boto um bolo aqui Nunca fica mais 40 minutos Fica no máximo Tipo assim, no mínimo, né Uns 50 minutos pra cima Mas aqui, gente Tá pronto ainda Ele ficou bonitinho Ele não ficou inchado Acho que ficou bem inchado assim Cresceu em cima Mas não cresceu Agora tem que deixar ele esfriar Um pouquinho Pra que quando a gente for cortar Ele não fique despedaçando, sabe Então, gente Já tirei o bolo Olha só que bolo bonito Caramba, ele é muito bonito Então, gente Então, gente Aqui, ó Voltando à mesa de trabalho Agora eu vou cortar o bolo no meio Deixa ele bem cortadinho Olha uma coisa Eu cortei esse bolo Tipo assim no meio E eu cortei bem retinho Eu achei, né Que eu fosse cortar Que nem Sabe quando você vai descer a baixada? Aqui em São Paulo Fala assim Sabe quando você vai Escrever uma coisa tudo torta? Você tá descendo a baixada Eu achei que fosse fazer isso Mas não Ficou bem retinho E eu usei, gente Pra cortar o bolo Tipo assim Fazer aquele buraco no meio Esse negocinho aí de inox Que é um cortador Que eu acho que é Cortador Que chama ele? É cortador E eu tirei com a colher Olha a parte do meio Olha que bonitinho E pra preencher, gente Esse vazio Vamos preencher esse vazio Com doce Sim, sim, gente Olha só Todos os doces que eu comprei Eu coloquei Ai, não Não foi tudo, né Coloquei um pouquinho de cada um Pra caber Pra caber, né Porque não cabe tudo Ai, que roubo Então, gente Agora vem a parte De rechear esse bolo aqui E fazer a cobertura Primeiro Vamos rechear ele Com doce de leite Que você pode trocar Por brigadeiro Ou você pode colocar Sei lá Um beijinho Ou você pode botar Ganache Gente, o que você quiser Esse doce de leite Ele é meio desveteado, né Será que ele é assim mesmo? E por que eu escolhi Esse doce de leite? Porque, gente Eu tô viciado Sério Eu tô muito viciado Em bolo de churros Você já viram Um bolo de churros? É basicamente Um bolo de doce de leite Com canela Então esse bolo Vai ficar muito bom Gente, só Pelo doce de leite Na minha opinião, né E o bom desse doce de leite Olha É que ele não fica escorrendo Uma vez eu fiz um bolo de churros Eu tentei fazer O doce de leite Ficou escorrendo Tipo, ele ficou descendo Esse aqui não Ele fica durinho Vou até guardar Essa marca aqui Ó, gente Olha Essa marca aqui La Serenissima Essa marca que comprei Que o doce de leite Ele é bem durinho Quem lembra do dia Que eu fiz aquele bolo de churros Que ele foi destruído Por causa do doce de leite Que ficou derretendo E como você pode ver Gente, pra botar o doce de leite Só na parte do bolo Não na parte do doce Em cima do doce Só na parte do bolo mesmo Só mais um pouquinho E vai estar pronto Agora aqui, gente Pegar a parte de cima Ai, cuidado pra não quebrar Ah não, tá frio Olha só, gente Que legal Tá vendo? Olha, o doce de leite Não tá derretendo Ai, que legal E ficou bem bonito O bolo de churros Que eu vi Que a mulher faz lá Ele tem três camadas Ele tem essa camada aqui E mais outra E fica tipo assim Três camadas de bolo E duas camadas de doce de leite Gente, é muito legal Enfim, apertando aqui Gente, agora vamos fazer A cobertura Que vai ser de chantilly Você pode também fazer As coberturas de ganache Ou então de doce de leite Também, né Mas, gente Já botei doce de leite no meio Mas, em cima também Não, não dá Aqui, bota tudo O que é incrível com chantilly Vocês podem ver, né Aquele de bisnaga Bisnaga não Aquele que é de spray, sabe Um negócio de ferro grandão É vinte reais E assim É três e cinquenta Você fazer em casa Só três e cinquenta Encontrando aquele negócio Lá é vinte Eu não entendo isso Olha o que é que vai bater Pronto Pronto, gente Olha só A cobertura de chantilly Agora vamos passar aqui em cima É a cobertura de chantilly Gente, é bem legal Que dá pra fazer Sabe o que também? Recheio Por exemplo, aqui Você pega essa cobertura aqui E coloca, sei lá Um monte de chocolate Aí vira meio que Um creminho de chocolate Aí você coloca um monte de biscoito Vira uma pastinha de biscoito aqui Agora bora cobrir Esse bolinho aqui Com chantilly Gente, eu quero deixar essa parte aqui de lado aberta Pra ficar meio que tipo um bolo naked Sabe o que é bolo naked? É um bolo nu Ou seja, é um bolo sem cobertura Não, sem cobertura de lado Já a cobertura, gente Vamos botar aqui Um pouquinho de granulado Só um pouquinho Pra dar uma coisinha bonitinha Tem gente que enche, sabe? De granulado Eu prefiro com um pouco de granulado Sabe? Eu prefiro que mostre Um pouquinho de branco Então, gente Olha só O bolo tá pronto Uhul Sim, gente Eu passei parte branca do lado também Porque, sei lá, né Eu acho que fica mais bonito Gente, esse bolo aqui Eu acho, né Ele não é tipo um bolo vulcão Que você vai cortar E vai descer um monte de doce Se ele é mais ou menos um bolo surpresa Você vai cortar E vai achar um monte de doce dentro Ai, que legal Vou cortar aqui Olha só, gente Olha só, gente Aqui, ó Tá vendo? Esse é o bolo pinhata É um bolo normal, ó Como você pode ver E quando você corta ele Tem um monte de docinho dentro E olha, gente Como ficou bonito O recheio doce de leite Enfim, gente Agora vamos provar o bolinho assim Um bolinho recheado Bem gostosinho E com um monte de docinho Hum, nossa Esse aqui tá muito bom Sério Tá muito bom O bom Sabe a parte do doce? O gosto do doce Ele passa pro bolo Então o bolo fica com gosto De bolo normal E ao mesmo tempo Com o gosto do doce Aqui, olha Que você colocou no meio Hum, hum Gente, sério Eu acho Vou falar a verdade Esse bolo aqui É o mais gostoso Eu já fiz É o mais gostoso Gente, ele é muito bom A massa ficou boa O recheio ficou bom A cobertura ficou boa Os docinhos Ficou muito bons Sério Eu amei Eu amei Gente, parece o que o Jujubinha Hum, hum Hum Muito bom Mas enfim, gente Vamos acabar esse vídeo Por aqui Espero muitos que vocês tenham gostado O bolo Ele é muito fácil de fazer E como eu falei Pra mim Ele é o mais gostoso Que eu já fiz até o momento Mas enfim, gente Se gostaram do vídeo Dá uma curtida Se inscreva Porque eu não faço vídeo Todos os dias Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Só aproveitar a almôndega Porque eu tenho medo Que ele fique pouco óleo E fica espirrando tudo Gente, eu tenho um trauma De esse negócio de ficar espirrando óleo Sério Gente, é melhor colocar com óleo frio, né? Eu acho que eu vou botar com óleo frio Porque com óleo quente deve... Ai, gente, eu tô com medo, sério Não, gente Eu não vou colocar o dedo Mas eu acho que não Tá mais ou menos quente Geralmente a almôndega Já vem com sal, né? Temperato, né? Eu acho Vou botar no fogo baixo Pra que ele frite por dentro Ai, eu tô com medo Tô com medo de não fritar por dentro Juntando aqui Agora a gente sai Deixar fritando aqui ó Oi Tô com desejo tão grande De comer esse negócio Mas tão grande Que faz acho que Umas duas semanas Que eu tô esperando Que esse macarrão Com a almôndega Por que é tão bom Macarrão com a almôndega, hein? Aliás, quem inventou Macarrão com a almôndega? Enfim, gente Agora eu vou botar Macarrão aqui Ó